O tradicional terço gigante entre as palmeiras do Campinho do Convento da Penha foi erguido na manhã deste Sábado de Aleluia, dia 3 de abril. Na véspera da Festa da Penha 2021, o terço é um projeto iniciado há 23 anos e que embeleza ainda mais o principal cartão postal do Espírito Santo. Foi idealizado pelo médico Osmar Salles, que todos os anos organiza a confecção com o auxílio de voluntários. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, o terço não foi colocado. Nesse ano, o desafio foi de reutilizar peças de terços anteriores e montar, sem a necessidade de aglomerar ajudantes, o belo símbolo católico. A peça foi elaborada com a utilização de laminado, marmitas e de CDs e montado na noite de sexta-feira, dia 2 de abril. Esse terço tem peças de EVA, com pérolas, mais ou menos umas 4 a 5 mil pérolas foram usadas, já o terço anterior. E tem também peças do Pai Nosso que são feitas em marmita e placas de CD. Esse é um terço bem antigo que eu reutilizei, porque faltava peça, então eu juntei uma peça de um terço a outra para dar uma outra formação, um outro visual. O terço novo, que está pronto praticamente, está guardado porque demandava de uma mão de obra muito maior e um tempo de montagem mais delicado. Portanto, eu estou usando o terço de 2019. Todos nós viemos aqui ontem, umas 5, 8 pessoas, ficamos todo mundo afastados, todo mundo usando máscara, usando álcool, para que não houvesse nenhum problema. Muitas pessoas não puderam vir, exatamente por questões de estarem em casa com seus pais idosos, portanto eu pedi que não viessem para protegê-los. O terço gigante representa a ternura do cuidado de Maria e seu envolvimento com a humanidade. Em um momento de sofrimento e perda de pessoas queridas, nada nos acalenta mais do que o colo materno. O olhar da mãe, que é também o seu colo, é lugar seguro e nos traz segurança. Persistir na esperança de que as coisas vão melhorar, apesar do sofrimento de todo mundo nessa situação, o mundo parou por causa de um vírus. E eu tenho percebido que as pessoas se voltaram um pouco para a fé, para as orações, voltaram o olhar para o alto e pediu socorro. E Deus sempre disse, procura aí quando pode me achar, e todo mundo está achando porque Deus nunca se afasta. Deus mora no coração das pessoas e todos eles agora estão se voltando para este momento de fé. A paisagem do convento da Penha, emoldurada pelas palmeiras imperiais, é um verdadeiro ícone para o povo capixaba. E essa paisagem ganhou um brilho ainda maior. É que foi colocado o tradicional terço gigante, que indica que a festa da Penha já começou. Frei Pedro de Oliveira explica que mesmo que as pessoas estejam em casa, no isolamento social, ao elevar o terço, nosso olhar também se eleva aos céus. Sempre quando necessitamos de alguma coisa, apelamos para a mãe. O terço é um símbolo da devoção, devoção a Maria, devoção a mãe. Então, por isso que abrir praticamente a festa da Penha com esse símbolo, símbolo da nossa fé, da devoção a Maria, é de suma importância. Então, por isso, quando o terço sobe, no fundo estamos dizendo que suba até a vós a mãe, nosso desejo de paz, nosso desejo de bênçãos, nosso desejo de saúde. Enfim, este símbolo subindo, sendo erguido, também este é o nosso desejo, que erga-se, chegue até os céus, o clamor de toda a humanidade que confia na proteção maternal de Maria. Fique na sua casa, acompanhe toda a programação, todos os eventos desta festa da Penha, através das redes sociais do Convento da Penha. Através das redes sociais do Convento da Penha, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Através também dos outros meios de comunicação, TV, através do jornal, enfim. Mas é importante, é importante esta interação. Por isso que eu sempre digo, a internet tem este poder de nos reaproximar. A internet, ela é em curtas distâncias.